Eu morava muro com a TV Globo, literalmente, meu prédio era muro, eu escutava as conversas do Fantástico no sábado. No Rio mesmo. No Rio, aí eu brincava, ô gente, vamos parar de falar aí que eu quero dormir, que amanhã eu tenho esporte espetacular. Era mais ou menos assim, sabe? E aí, pra tomar essa decisão de sair, foi difícil. Então eu fui desconstruindo, primeiro aquela coisa, né, que... Glenda da onde? Da Globo. Glenda da onde? Da Globo. Assim, a Glenda não vai ser mais da Globo. Então, você fala, caramba, a Glenda não é mais da Globo. Então você vai tendo que cortar esses laços, sabe? Foi dificílimo. Acho que eu fiquei uns três anos assim. Eu já sabia que era a reta final, eu já sabia que estava indo para o fim mesmo, que não tinha mais. E eu comecei a pensar muito diferente, eu comecei a olhar para o esporte de uma forma muito diferente. E aquilo ali foi me angustiando muito, sabe?